Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Cadivel. Hoje eu quero mostrar para vocês como iluminar uma morena. Fazer algumas mechas em uns pontos estratégicos, clarear mais as pontas, mas deixando a raiz natural. A Camila, ela tem o cabelo um pouco escuro, castanho, e ela tem uma beleza morena, assim, bem evidente, né? Ela tem a sobrancelha marcante, os traços dela são de uma morena, quer dizer, é traço de mulher morena. A gente não quer perder isso, a gente quer dar uma iluminada no cabelo dela. Então nós vamos focar, assim, numa iluminação mais em pontos estratégicos. Tipo, vamos clarear mais a frente, colocar umas mechas por dentro, e em alguns lugares clarear as pontas. Mas, assim, não vou clarear tudo, para que haja contraste. Então vai ter os lugares mais claros, os lugares mais escuros, e principalmente na hora que fizer um babyliss, fizer uma escova modelada, vai aparecer essas mechas, vai ficar muito bonito. Agora, dividindo o cabelo da Camila, eu vou dividir ele bem facinho, no meio, de orelha a orelha, e um painel só atrás, como um procedimento básico, assim, que a gente faz no salão. Agora, nossa cliente já está no jeito para começar a trabalhar. A Kézia já está preparando os produtos ali, eu estou usando o pó desclorante Buriti, que eu amo, com oxidante de 20 volumes. Não vou clarear muito e tal, então não precisa de um oxidante muito forte. Uma coisa que eu gosto, é sempre que a gente vê que o cabelo tem uma certa sensibilidade, é uma particularidade minha. Eu gosto de misturar o óleo de açaí, parece que ele deixa mais lubrificadinho, assim, protege um pouco mais o cabelo. Então, a Kézia misturou o pó desclorante com o oxidante, agora ela vai pôr umas gotas do óleo de açaí, assim, você vai dosar a quantidade que você coloca, eu coloco umas quatro gotas, assim, é fácil. Vamos começar o trabalho. Eu vou pegar o cabelo da Camila e eu quero iluminar um pouco essa frente. O que eu vou fazer? Vou dividir aqui, mais ou menos no meio da sobrancelha dela. Vou criar um painelzinho aqui, ó. É bem fácil de fazer. Pega pra mim, Kézinho. Obrigado. Separei aqui, vai ter uns dois dedos, um pouquinho mais de espessura. Bem simples, não tem uma regra. Agora eu vou pegar e vou separar esse véu aqui da frente, que é onde o cabelo é mais fininho. Isso tanto pra ela, quanto pra maioria das mulheres. É aqueles cabelos que nunca crescem, né, Ká? Quase todas as clientes reclamam, ah, tem esses fiapinhos, o que eu faço? Não sei o quê. É difícil. Então eu vou separar eles, porque clarear eles não fica legal. Fica sempre aqueles toquinhos de cabelo, sabe? Então eu separei esse véuzinho aqui e agora eu vou começar a clarear. Então eu vou criar uma seção bem marcada aqui na frente, mas depois eu vou esfumar, vai ter esse véu pra proteger. Não se assustem, tá? Então aqui eu separei uma espessura grossa de mechas na diagonal. Essa é a mecha que eu separei, ó, grossinha. Então é aqui que eu vou trabalhar. Vocês podem ver que ela é bem grossinha mesmo. Mas eu não vou colocá-la de uma vez no papel, eu vou repetir umas mechas iguais aqui. Então, por exemplo, esse véuzinho, vamos colocar ele atrás da orelha aqui, ó, pra não atrapalhar a gente. Coloquei ele aqui atrás da orelha. Agora eu pego uma mecha mais fina, que caiba dentro do papel e dentro da minha mão. Deixa solto que eu vou trabalhar aqui. E faço... Tá deslizando a câmera da Camila. Aí. Aí eu vou... Separar duas mechinhas, duas mechinhas, bem bonitinhas aqui, ó. Pronto. Deixa eu cair. Vou colocar... Dentro do papel. Pronto. Agora eu coloco ela pra cima. Dou uma prendida. Pego de novo essa mecha que eu tinha separado. E no espelho daquela mecha... Opa! Gruda aqui. Aí. No espelho daquela mecha eu pego outra. Tá? Então... Aqui na mecha que eu peguei vai dar três seções. Não sei. Pode ser que vocês peguem uma mais fina e dê duas. Ou pode ser que vocês peguem uma tão grossa quanto, mas a mecha que você vai separar seja mais fina. Enfim. Aí eu pego no espelho daquela, deixo o meinho. Da mesma maneira que eu havia feito no começo, eu deixo ele, porque isso também vai ajudar a dar contraste, né? Então eu fiz... O que que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos criar as mechas, mas eu deixei esse véu aqui, depois eu vou deixar um outro intervalo, vai ter esse no meio, pra que não fique tudo claro. Pra que haja um jogo de luz e sombra. tenha um contraste do cabelo natural com o cabelo que nós estamos clareando também. Eu acredito que essa é a beleza do trabalho de mechas, né? Dessa... Essa beleza natural dela junto com a iluminação que você coloca. Aqui tem umas mechinhas que já estão claras, de outros processos que ela fez. Então eu separo elas, pra evitar de descolorir novamente. E... E... Continuo clareando o resto. Pego a última mechinha da minha seção, que eu vou descolorir, ó. Sobra aquele fio no meio, na sequência das três mechas. E... Eu recebo muitas perguntas, assim, no meu Instagram, ou no... Facebook, e aqui no canal também, assim... Rafa, onde que eu encontro o Buriti Mechas e tal? Eu costumo comprar direto deles. Então eu mando os pedidos e eles me vendem lá de São Paulo, né? Mas cada região de vocês tem um distribuidor. Aí vocês podem entrar no site da Cadiveu e ver o distribuidor da região de vocês. Ou vocês podem ir direto na Cadiveu Store, que lá também vocês vão encontrar o Buriti Mechas e toda a linha da Cadiveu. Já clareei essa seção aqui, aquela mecha grossa que eu tinha separado, eu fiz três. E o véuzinho tá aqui. Então, eu vou devolver ele pro lugar dele, tirar ele de trás da orelha aqui. Então aqui já tem um ponto de contraste, né? Um cabelo escuro. Uma mecha bem clara, mais marcada. O que eu vou fazer? Pode continuar, Cazinha. Vou separar aqui uma outra mecha, como eu havia separado essa que eu clareei. Uma espessura de um dedo, mais ou menos. E vou deixá-la escura. Pra ter essa mecha clara e uma mecha escura dando contraste. Assim, vai ter... Uma mecha vai destacar a outra, a escura e a clara. E aí, por cima, eu vou clarear, mas eu vou clarear a sua visada. Então, o que eu faço? Gráfico ascendente. Então, essa mecha inteira, bem grossa, como ela está aqui. Eu vou pegar esse cantinho aqui e vou tirar ele, ó. É um cantinho também de um dedo, mais ou menos, de espessura, mas ele é menor. Vou jogar ele pra cá. E, puxando o cabelo pra frente, Eu vou fazer o gráfico ascendente. Desfiei o cabelo bem pouco. Não precisa desfiar muito, não. Desfia um pouco. Vai depender do tanto que vocês querem clarear, né? Quanto mais você desfiar, menos cabelo sobra. Quanto menos você desfiar, mais cabelo sobra pra você clarear. Então, deixa a desfiada aqui. Agora eu pego o papel, já nessa situação, mais dobrado atrás, Pra que eu possa proteger o cabelo que eu vou subir com o gráfico ascendente. Pega um pincel pra mim ali, quer dizer, por favor. Aí. Eu vou melecar a ponta aqui, ó. Muito produto. E agora eu começo a subir o gráfico ascendente. Então, por exemplo, eu concentrei bastante o produto aqui. Agora eu subo aqui pra onde tá mais embolado, eu subo o produto, assim, ó. Agora eu já fiz essa mecha aqui também, das pontas, né? O gráfico ascendente. As mechas, o gráfico ascendente e os intervalos no meio. Esse pedacinho que eu tinha deixado, ele vai cair escuro, sim. Então vai ficar o contraste, né? As mechas claras com as mechas escuras. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa e vou deixar o topo pro final. Aqui atrás agora vocês vão ver como que a Kézia foi fazendo, tá? A Kézia começou fazendo o gráfico ascendente. Então ela, essa última mecha que eu fiz aqui, desfiando, Ela fez umas três sessões, mais ou menos. Foi três, né, Kézia? Três sessões seguidas, desfiando pouco. E clareando bastante as pontas pra poder clarear bem a primeira camada do cabelo, né? Então vão ser três sessões de gráfico ascendente. Depois também nós vamos começar o trabalho de mechas. Bem simples. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem simples, bem simples mesmo. Ela vai acabar aqui para eu começar a mostrar para vocês em cima já. Tchau, tchau. Vou empurrar para frente. Tá bom? Então eu vou juntar em um painel só e vou dar uma marcadinha na franja, vou deixar a franja dela um pouco mais iluminada. Então eu vou pegar... Um pouquinho aqui, cara. Aí, valeu. Eu vou separar aqui horizontalmente uma mecha. Um pouco mais grossa, porque ela tem uns cabelinhos aqui, ó, meio quebradinhos e tal. Então eu vou... Então eu vou mudar uma encorpada aqui. Até um pouquinho mais. Aí, ó. Vai dar aqui o quê? Uns... Uns dois dedos mais ou menos. Aí eu vou começar de cima para baixo, de trás para frente também. Então... Peguei ela aqui. Vou fazer duas mechas, deixar o meio. Uma mechinha fina no meio. Aí eu venho e, na mesma sequência, eu clareio a mecha de baixo, na horizontal, assim. Depois eu vou apagar a raiz, não vai ficar marcado, tá? As mechas são grossas e largas ao mesmo tempo, mas não vai ficar nada marcado. Então, vamos lá. Aí, como lá embaixo, eu vou deixar esse primeiro véu para evitar de marcar o cabelo. Então, agora eu fiz a última mecha da sessão. Então, eu criei uma sessão bem grossa, bem larga de clareamento na sequência, né? Ô, K, vai ficar um pouquinho no seu rosto, mas logo a gente vira para trás, tá? Rapidinho. Sempre avisa a cliente, porque cai o papel no rosto dela e ela nem entende o que está acontecendo. Agora, eu vou fazer a sessão de gráfico ascendente. Vou deixar o intervalo e vou fazer o gráfico ascendente. A Kez aqui atrás ainda continua fazendo essas mechas mais grossas depois do gráfico ascendente que ela fez, tá? Para vocês que acompanham a gente aqui na academia, veem os nossos tutoriais, eu tenho os meus cursos também que eu faço aqui no meu salão, periodicamente. Então, quem tiver interesse, vai lá no meu perfil do Instagram, Rafael Bertolucci, e vai estar por dentro das novidades dos nossos cursos. Separei uma mecha com mais ou menos um dedo de espessura, que vai ser um contraste, que vai ficar aqui, tá? Então, vou separar essa mecha, vou deixar ela cair um pouquinho para o lado de cá, para ficar mais fácil de trabalhar. E um pouquinho para o lado de cá também. Aí vocês vão vendo que vai acontecendo um agrupamento de regiões escuras no cabelo dela. Isso é interessante, é isso que vai deixar bonito. Agora, uma mecha um pouco mais grossa, de mais ou menos uns dois dedos de espessura. Isso representa muito cabelo, porque a Camila tem bastante cabelo por centímetro quadrado. A Camila é cabeluda, né Camila? Agora, essa mecha de quase dois dedos aqui, eu vou puxar ela toda para frente e vou eriçar ela assim. E vou fazer, mais uma vez, o gráfico ascendente. Bem alto, tá? Vou subir bastante a concentração de pó descolorante, para que eu possa ter bastante clareamento mais do meio para baixo. Nessa mecha que eu vou clarear. Agora que eu fiz essa seção de gráfico ascendente, vou separar, de novo, mais uma mecha aí com um dedo e pouco de espessura, para ter contraste. Para cá, para cá. E vou clarear. Aí, eu vou ter aquela mecha de quase dois dedos de espessura. Vou clarear, vou deixar um pouquinho para trás aqui. Aí, eu vou juntar com a parte de trás depois. A hora que a Kezia chegar aqui no topo, ela vai ter essa mechinha de presente para ela. Pronto, agora a Kezia terminou a última mecha aqui. Vamos virar cá. Kezia, vamos pôr o carrinho aqui no meio, né? Para a gente poder... Então, aqui a Kezia fez o quê? Três mechas, mais ou menos, seguidas de gráfico ascendente. Tchum, 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 tchum. Deu um intervalo de um dedo, aproximadamente, e fez uma seção de uns dois dedos de mechas repetidas. Bem grosso ficou. Aqui, e aqui, então, vai ser uma mecha bem larga, que vai cair marcando a hora que ela fizer o babyliss. Agora, para continuar o processo, nós vamos separar uma seção de mais ou menos um dedo. Agora, a Kezia vai juntar aqui os dois painéis. Essa é a mecha que vai cair sem clarear. Vai ter contraste, como eu falei para vocês. Agora, na horizontal. Pode iriçar, Kezia, e fazer gráfico ascendente. Agora, conforme vocês estão vendo aí onde a Kezia fez, onde ela está fazendo, nós vamos fazer o gráfico ascendente, como nós havíamos feito na frente, fizemos aí embaixo também. E vamos dar intervalo. Então, ela vai fazer essa seção de gráfico ascendente, com as mechas mais ou menos com os dois dedos de espessura, na hora que vai separar, deixando o intervalo de uma para a outra com um dedo, aproximadamente de espessura também, de mechas que nós não vamos clarear. Então, resumindo, vai ser o quê? Fez essa seção de gráfico ascendente, pula o intervalo de um dedo sem fazer, e faz outra, até chegar lá em cima. Agora, essa vai ser a última mecha da parte de trás. Então, foi como eu tinha explicado para vocês, a cada mecha que nós fazemos, com dois dedos mais ou menos de espessura, desfiando e fazendo gráfico ascendente, nós deixávamos uma com mais ou menos um dedo de espessura, para ficar contrastando com a que vai ser clara. Então, aqui em cima, como eu fiz uma, a Keza vai deixar um intervalinho de um dedo, para que tenha um intervalo entre essa última de trás, e a última da parte da frente, e a penúltima também no meio. Então, agora ela vai sair e fazer o gráfico ascendente normal. Aqui nós já acabamos a montagem de todo o processo, e já começou a dar a cor de algumas mechas já. Então, a Keza já tirou aqui embaixo. Para o caso da Camila, que é uma morena iluminada, eu não quero um tom muito claro, eu vou trabalhar com uma nuance mel. Então, não precisa clarear tanto. Ficou aquele amarelão, assim, eu já posso tirar. Aí, depois, nós vamos trabalhar em cima com o tonalizante. O cabelo da Camila já está prontinho, já. Já deu o tempo de ação. Ficou mais ou menos uns 35 minutos. Agora, nós estamos enxaguando bastante. Pegar um condicionador, desembarassar o cabelo dela, e depois a gente vai fazer o quê? Onde tem as mechas, na franja, aqui na lateral, na parietal, e na nuca, lá atrás, no occipital, nós vamos apagar um pouco a raiz. Então, eu preparei um tonalizante na altura de tom 5. Preparei esse tonalizante, vou passar na raiz, deixar 10 minutinhos, e pronto. Para tonalizar o comprimento, eu vou usar um tonalizante na altura de tom 8, com uma nuance dourada, cobreada. Para o cabelo poder ficar um pouco mais quente, valorizar essa beleza de morena que ela tem, que é bem a cara do verão também. O cabelo da Camila está prontinho, e está maravilhoso. Só para finalizar agora, eu vou usar o fluido finalizador, da linha plástica de argila, só para poder selar a cutícula do cabelo dela, deixar ele com uma textura mais gostosa. Que cabelão, né? Lindo. Uma verdadeira morena muito iluminada. E vocês podem ver, que o cabelo dela continua com esse fundo todo natural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecendo gradativamente, até chegar nesse comprimento mais claro aqui. Vocês podem reparar também, que a franja que nós fizemos, aquelas mechas super marcadas, elas estão bem sutis aqui na nascente, que eu tinha apagado, como eu falei para vocês no lavatório, e ela vai clareando, contornando o rosto. Então, a gente tem essa franja com contorno mais claro. Aquelas mechas também, que nós fizemos por dentro aqui, ó, elas saem bem mais marcadas aqui embaixo, porém é a raiz mais natural. Então, fica essa iluminação, fazendo ao redor do rosto dela. E deixa ela com esse efeito bonito, esse efeito praiano, de morena iluminada. A parte de trás do cabelo também. Tá bem natural, sem marcas assim também. A cor, ela vai acontecendo, fundo natural. E tem o lugar onde nós fizemos as mechas mais marcadas aqui, ó. De repente, ela cai mais marcada, porém é nascente da mecha natural. Você gostou, Ká? Eu amei. Isso aí. Maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco na Academia Cadiveu, por ficarem escrevendo aqueles comentários super gentis de vocês. Não se esqueçam das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, sempre acompanhando as novidades da Academia Cadiveu também. Um beijo. E aí